Então galera, vamos lá mano, chegou o evento aí de recarga exorcista, né, essa conta é minha, ela não tá full, né, e eu tô tentando fazer ela ficar full cara, tá, tô tentando fazer ela ficar full, full herói, tá, full herói aqui, e full skin também mano, tá, e cara, ó, escuta o que eu tô falando, esses eventos, pra você que ainda gasta o mínimo, né, você gastou um pouco, dá pra pegar muita coisa, tá, a gente vai testar a nossa sorte aqui, tá, e esses eventos pra você levar de exemplo, tá, pra você levar de exemplo, pra você pegar coisas pra sua conta, tá, eu vou mostrar aqui pra vocês onde vocês vão gastar mano, e sim cara, realmente esses eventos dão muita coisa legal, inclusive por exemplo, eventos de Hero e Abyss, tá, na loja a gente tem aqui ó, esses, esses negócios aqui ninguém olha ó, tá vendo ó, fragmentos, é um ponto cara, um ponto você pega 20 fragmentos de herói cara, cara, 20 fragmentos de herói é um sexto, é um sexto do que você precisa pra pegar um herói lá na loja, tá, é muito fragmento mano, além dos fragmentos de skin rara aqui, obviamente, o que que é isso aqui? é, isso aqui é frufru, né, e aqui também ó, aqui tem tanto o Yuzong quanto a Kagura, cara, tá, então é aquilo né, não quero nem a skin do Yuzong nem a skin da Kagura, se eu ganhar nos giros, cara, porra, eu vou me sentir assim no céu, né, não preciso nem dizer, tá, mas o intuito desse evento, eu não ia participar desse evento, tá, mas eu só resolvi participar, porque eu vou tentar pegar o Recal, que é muito bonito, tá, então meu foco nesse evento vai ser o Recal, exclusivamente o Recal, se sobrar pontos, eu vou pegar a Kagura e o resto eu vou pegar de fragmentos de herói, tá, porque eu estou aí no caminho pra deixar a minha conta full, tá, já tem alguns meses que eu tô jogando nela, participando dos eventos, tá, então vamos lá, é, pedi pra você deixar o seu like, se inscrever embaixo, tá, não dá aquela moralzinha marota que ajuda sempre, tá, então mano, ajuda nós aí, tá, é, na descrição também vai ter meu link da Smile, tá, você recarrega muito mais barato lá, e você ainda dá uma moral pro canal, tá, eu faço minhas recargas todas pela Smile, velho, tá, é realmente bem melhor lá, aceita cartão, aceita pix, e ainda é mais barato que no jogo, mano, então, é, tá na descrição o link da Smile, tá, e vamos que vamos, beleza, é, seguinte, já fiz a recarga, né, eu recarguei aqui os 250 diamantes, ó, tá, só que eu quero pegar tudo, então também vou gastar 250 diamantes, o problema é que eu peguei dois tickets, né, o que você ganha lá por fazer o registro e esse um aqui, então eu tô com dois tickets, né, eu vou gastar eles aqui, então, vamos lá, gastar uma vez aqui, deixa a animação, já ganhei o emote, mano, já ganhei o emote, tá bom, já ganhei o emote, já ganhei o item permanente aí, ó, mas é foda esse emote, né, nem quero isso, vamos gastar o outro ticket aqui, 12 pontos, agora é o seguinte, tem que gastar 250, né, então vamos lá, eu não vou pegar esse de 10 aqui não, tá, eu vou gastar exatamente o limite, porque meus diamantes, eu tô gastando eles todos no limite, vou começar a pular aqui, ó, mais 10, vou começar a pular aqui a partir de agora, tá, então vamos lá, mais 50, mais 50, mais 50, ah, eu ganhei de novo o emote, deixa eu ver quantos eu gastei, só pra eu, é, gastei 170, mais 2, mais 2 de 100 aqui, ó, foi não? Ué, bugou, tá, falta mais, falta mais um, vamos, vamos então, vamos gastar mais 50, é que tá bugado, ó, tá demorando pra ir, tá, ganhei mais 5, já tô com 73, acho que vai dar, cara, o que que é isso aqui, loja de evento, tá, é, que já tá no negócio de troca lá, acho que vai dar, cara, porque eu quero, então vou pegar agora os bilhetes aqui, e vamos ver quantos pontos a gente vai conseguir, ó, 10 vezes, hein, velho, vamos lá, ganhei o efeito de eliminação, legal, mais 102, hum, pior que eu acho que não vai dar não, hein, 18, mais 130, nossa, vou conseguir, nem, nem vai dar, cara, eu vou de 1 em 1 aqui agora, seja o que Deus quiser, nossa, não vai dar pra pegar a Kagura, velho, é, não deu pra pegar a Kagura, o que que eu ganhei aqui, mas, poção, inútil, né, mas enfim, pelo menos vai dar pra pegar aqui o, vai dar pra pegar aqui o efeito, né, que eu queria, eu gostei desse retorno, eu vou usar ele, e sobrou 106, mano, ah, velho, eu acho que eu vou gastar, hein, mano, cara, eu acho que eu vou gastar pra pegar essa Kagura aqui, hein, velho, falta muito pouco, ó, também posso esperar, né, vai ter mais ticket no evento, mano, eu não sei, hein, velho, eu preciso de mais 14, 14, ah, vai, bora, vamos gastar esse negócio logo, aí, ó, pronto, deu só mais 50 diamante, vou conseguir pegar a Kagura aqui, ainda vou conseguir pegar uns fragmentos ainda, aí, ó, tá bom, peguei a Kagura, ó, heroína aí, só com os ticket praticamente, e vou pegar o resto aqui de fragmentos de herói, velho, então, mano, esse tipo de coisa é muito bom pra você recarregar, eu não vou recarregar mais esse evento, deve vir mais duas levas de tickets, deve vir tickets mais duas vezes, tá, mas eu não vou recarregar, eu só preciso disso, eu tinha, ó, eu tinha 10 cartões de teste da Kagura, ainda vou ganhar uns BP aqui, ó, e aí, aos poucos, você vai ir upando a conta, mano, eu vou, vocês devem ver uma partidinha logo em sequência aí, tá, eu devo fazer de Kagura, eu não trago gameplay de Kagura quase nunca, olha que recalbo bonito, mano, eu devo fazer, eu devo fazer gameplay da Kagura só pra vocês verem aí, tá, eu quase nunca faço gameplay de Kagura, e aí vou usar esse efeito de eliminação também, vocês vão ver aí o, vocês vão conseguir ver também os efeitos aí, beleza? Então, fique aí com o videozinho da Kagura. Caralho, o Dust Vade Man, mano, nossa, tem fã no outro time, que nojo. Nem sabia que tinha esse bagulho, não, então esse aqui é os do Dust, no caso. Mas esse é novo, né, tem muito tempo que isso foi lançado, não. Legal esse bagulho de afinidade, mano. Ajeitou monetização? Não. Tá bugado ainda. Sério, loucura de mano. E pior que eu, é, mano, hoje de manhã tava normal, mano. Eu não tô conseguindo nem ver a quantidade de ganho que eu tenho no canal 2, mano. É literalmente só no canal 2, só no canal 2, mano. O primário lá tá normal. Maldição significa restrição. Cara, o Lassilote tinha que invadir o Red, né? Se não, não adianta muito, não. Ah, é, sabe por que eu nunca reparei esse bagulho de compartilhar? Porque meu, meu, meu filho, minha conta sempre foi full, mano. A conta que eu jogava sempre foi full, mano. Essa conta aqui que eu tô jogando agora é que eu não tenho os heróis todos. Deve ter mesmo, mas há muito tempo. Cara, tô com dor de cabeça, mano. Nossa, recal bonita, é. Nossa, recal bonita demais, mano. Olha isso aqui. Caralho, mano. Caralho, que recal bonito da porra, mano. Vai de LOL? Que LOL, mano. Nem tem LOL no celular mais. Tipo, eu ainda tô com o Honor instalado, mano. Mas caralho, véi. É, eu tava vendo lá, mano, que acho que foi postado no Twitter oficial do Honor of Kings BR lá, mano. Não tem previsão, não, mano, de quando que o CRV Beta vai fechar no Brasil, não, mano. Esse cara nem sabe, mano. Não vai lançar tão cedo, mano. Não tem o dano, né, véi? Mas eu vou grancar lá embaixo. Eu vou me dar nada, chega quanto? Sei lá, no próximo Next, talvez? Próxima Season? Hanabi, mano, você tem que se preocupar com o Leslie. O boneco tá uma merda, tá pior do que antes. Tem uma porrada de sequelada achando que essa porra é meta. Saque, hein? Ah, ela ativou, vou avançar. A farinha tá sem blue, hein? Caralho, 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 Jojo! Esse franco vesga aí. 6 segundos pra ult. É, mano, os caras não tem nem previsão de lançamento, mano. É clássica, é R, tá? Aqui, tô jogando com subs. Ainda acho que tô gravando um vídeo de Kagura, né, mãe? Tô desanimado, mano. Nossa, sério. Que merda, mano. E se eu, e se eu vim aqui no Faramis, ó? Ah, eles... Ah, se eu tivesse teleporte, eu matava ele. Mano, ficou bem no limite, velho. Saca, hein? Vou limpar meu mid lá. Tô parecendo uma porta nessa partida. Tô fazendo nada. Sem main nos deixou o guarda-chuva. O que eu deveria deixar? Ah, tá? Nossa, claro, deixa o meu saco, não, mano. Sei lá, mano. Nem saiu morrer o Okidormistar ainda. Não consegue? Então vou só te ignorar. As vezes sinto sua falta. As vezes joguei. Safarim tá treinando, certeza. É, eu tô ligado daí. Esse bagulho de compartilhar herói. Só que é aquilo que eu falei. Eu nunca joguei com... Eu nunca joguei numa conta que não tinha todos os heróis. Minhas contas que eu jogava sempre tinham todos os heróis, entendeu? A minha conta, né? A conta que eu vendi, no caso. Será que ele tava FK? Ou ele desistiu? Lembra do garoto safadinha? Mano, olha a conta que eu tô jogando, mano. Porra, Itaki. Porra, Itaki. Olha o Nick da conta, velho. A garoto safadinha nunca foi full, não, mano. Tá falta herói pra caralho aqui ainda, na verdade. Deixei... Deixei... Deixei Cetro. Você é cego? Entendi. Não, tá tudo bem, mano. Oh, caralho. Me afastei demais do guarda-chuva. Bom que a FNA era muito boa, não. Não, tá tudo bem, mano. Nossa, o Faramis tá com 0, tá 0,4, mano? Como assim, velho? O Faramis é mó bom, mano. Fui na fome demais. Tá bom, matei, filho. Foda-se. Recaus escandaloso demais, mano. Tá maluco. Essa desgraça ainda tá bugada, mano. Sério, que inferno, mano. Moral, velho. Ah, mano, eu vou abrir um ticket do suporte aqui dessa porra. Então, Arraya precisa. Ah, ó. Quer ser o meu chique ganhinho? Uma guerra já bateu o orto. Seimei nos deixou. Para o meu. Vou tentar matar o Nathan. Ou não, né? Não vou conseguir tentar matar ele se ele estiver morto. Ah, cara, gordo. 300 de dano na torre. Caralho, chega o Bernadette, era do meu time, mano. Buguei muito agora, velho. Tá bom, peguei um ouro, hein? Nice. Nice.